Olá amigos de todo o Brasil, começa agora mais uma edição do Bom Dia Ministro, programa que tem a realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Eu sou o Roberto Camargo e recebo hoje aqui no estúdio o Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Celso Pancera. Bom dia, Ministro. Bom dia, Roberto Camargo. Bom dia a todos os ouvintes da ABC, aos nossos telespectadores. É um prazer estar aqui falando um pouco do trabalho do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Muito obrigado. E na pauta deste programa, o marco legal do setor, que vai tornar mais ágeis, flexíveis e menos burocráticas as ações entre o poder público e o poder privado neste sistema de ciência e tecnologia do país. O ministro vai conversar com radialistas de todo o país neste programa que vai ao ar via satélite pelo mesmo canal de A Voz do Brasil e que também é transmitido ao vivo pela TV NBR. Você pode participar do programa também, enviando a sua pergunta pelas redes sociais. Anote aí os nossos endereços, facebook.com.br tvnbr ou, se preferir, twitter.com.br tvnbr. Ministro, já está na linha a Rádio Sul Paraná. Quem vai fazer a pergunta ao senhor é a radialista Cida Costa. Olá, Cida. Muito bom dia a você. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, ministro. Bom dia a todos. Ministro, o edital que vai disponibilizar 200 milhões para apoiar projetos de pesquisa em ciência e tecnologia é apenas para pesquisadores de universidades públicas ou faculdades também privadas também podem participar. As empresas que desenvolvem pesquisa, qual que é a avaliação? Quem pode? Cida, é um prazer falar com vocês. Todos aí do Paraná. Estive recentemente entregando umas casas, Minha Casa Minha Vida, em Maringá. O edital já diz o nome, ele é universal. É uma forma mais democrática que nós temos de distribuir recursos para pesquisa em todo o país. Qualquer pesquisador, ele pode se inscrever, ele tem que ter a plataforma dele, o currículo dele na plataforma Lattes e estar vinculado a alguma instituição de ensino ou até alguma empresa privada. Mas ele tem que ter no projeto especificar o conteúdo, o objetivo dele, qual o objetivo final dele, o que ele irá pesquisar e onde irá realizar essa pesquisa. Então, qualquer pesquisador brasileiro esteja habilitado na plataforma Lattes e junto ao CNPq pode se inscrever e participar desse edital. Cida Costa, mais alguma pergunta que você gostaria de fazer ao ministro Celso Pancera? Sim, claro, claro que sim. Recentemente, a presidente Dilma aumentou os impostos de importação de computadores, os impostos de computadores, de tablets, de celulares. Isso meio que não vai, ministro, contra as ações de incentivo a esse projeto de ciência e tecnologia? Não, não houve um aumento. O que houve é o governo fez uma opção em função da crise econômica, que é muito forte e atinge o país de uma forma muito dura, porque ela tem origens no exterior, inclusive, e atinge a arrecadação de receitas no país. Como o país está buscando alternativas do ponto de vista de criar receita ou reduzir o nível de comprometimento com isenções fiscais, o governo editou uma medida provisória em que restringe os efeitos da lei do bem, chamada lei do bem, ao longo do ano de 2016, exclusivamente o ano de 2016. Depois a lei volta a funcionar. É uma medida dura, uma medida necessária nesse momento de crise que o país atravessa até nós conseguirmos navegar em águas menos turvas, numa situação um pouco mais cômoda para o país. Nós agradecemos a participação da Cida Costa, da Rádio Cultura AM, do Paraná. E do Paraná, ministro, nós vamos agora para o estado de Goiás, na cidade de Anápolis. Quem conversa com a gente é o Nilton Pereira, da Rádio São Francisco. Olá, Nilton, muito bom dia. Muito bom dia também, bom dia a todos, bom dia ao excelentíssimo senhor ministro. Bom, ministro, nós estamos aqui em Anápolis, a 130 quilômetros de Brasília, bem vizinho do senhor aqui. Aqui nós temos uma universidade estadual, é a segunda maior do país, e duas universidades particulares, onde são vários os cursos ligados à área da tecnologia. Temos aqui também um planetário que funciona plenamente, muito moderno, e um acesso muito grande das pessoas, notadamente dos estudantes, de uma maneira geral. O que a gente gostaria de saber é como é que nós, enquanto anapolinos, e das cidades vizinhas aqui, poderíamos usufruir melhor dos planos e dos projetos do ministério para melhorar essa estrutura que nós já temos aqui na área da ciência e da tecnologia. Quais seriam os caminhos mais práticos, senhor ministro, para que a gente pudesse nos aproximar mais do seu ministério? Ô Nilton, é um prazer falar contigo e todos aí de Goiás, Anápolis, que é uma cidade importante para o Centro Oeste Brasileiro, nós temos diversos programas para beneficiar a infraestrutura das universidades. O principal deles, a gente chama de CT Infra, que é vinculado à FINEP, com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, FNDCT. O nome é grande, complexo, mas o fato é que, através dele, todo ano o ministério disponibiliza recursos para que as universidades melhorem sua estrutura para os cursos de prós-graduação em pesquisa. Recentemente, nós liberamos, inclusive, agora já no mês de janeiro, eu não lembro o valor, mas foram coisas de alguns milhões, para a Federal de Goiás. Eu saberia, talvez depois eu poderia lhe passar, quais são os projetos inscritos dos campos de Anápolis e responder por e-mail para o amigo. Mas o melhor caminho é através da FINEP, na página da FINEP, na página do Ministério e também do CNPq, que são um conjunto de projetos destinados a melhorar a infraestrutura das universidades. Do ponto de vista da população, a gente tem a noção de que, em geral, as pessoas não têm um conhecimento exato de como o ministério entra nas suas vidas, qual é a importância do ministério para o seu dia a dia. Porque quando nós financemos, por exemplo, um edital como esse, de 200 milhões de pesquisadores, o reflexo na vida das pessoas demora um tempo até chegar, porque até desenvolver a pesquisa, criar um produto ou um novo remédio, até chegar a farmácia, a prateleira do supermercado, as pessoas demoram a ter esse conhecimento. E nem sempre sabem que isso é produto de uma ação do ministério. Então a gente tem essa noção e por isso que a gente procura tornar mais popular a ciência. Nós estamos desenvolvendo um grande programa de popularização da ciência no Brasil. Queremos apresentar, estamos levando a presidenta Dilma no início de fevereiro e apresentar em março ao país, que é exatamente colocarmos centros de popularização e de criação de ciência para estudantes do ensino básico nas cidades médias do país, ao longo dos próximos anos, para que as pessoas tenham essa dimensão da importância da ciência, da tecnologia e da inovação no dia a dia, no cotidiano do brasileiro. E ele ter essa dimensão. Por que existe um ministério com esse nome tão complexo e por que existe uma energia tão grande, gasta, Roberto, pelo governo nessa questão? Porque isso, de fato, influencia na vida das pessoas, traz progresso, traz melhorias, mas as pessoas, em geral, não têm essa noção exata do nosso trabalho. E nós queremos que isso se torne mais concreto na vida de todos. Nilton Pereira, o que mais você gostaria de perguntar ao ministro Celso Pancela? Olha, Celso, ministro, desculpe, apenas uma observação, certamente também serviria como um questionamento. Historicamente, isso não é de agora, a gente vê, lê e ouve falar de valores da ciência brasileira que migram para outros países em busca de um melhor conhecimento, de melhores condições de aprendizado, de qualificação. Existe, a gente sabe que existe, mas gostaria que o senhor ministro reforçasse que tipo de projeto que há no governo federal para, não diria impedir, mas para segurar esses valores, principalmente os jovens valores, aqui no Brasil, para que eles não migrem para outros países, ministro. Veja, em geral, as pessoas gostam de ter uma experiência em outra nação, em outra cultura, em países que têm uma história diferenciada daquela do Brasil, inclusive treinar e falar mais fluentemente em outros idiomas. Eu acho que o Brasil tomou uma grande iniciativa, o governo brasileiro, que foi criar o Ciências Sem Fronteiras. ao invés de permitir que o cérebro fuja, o Brasil incentivou a ida de mais de 100 mil pessoas para o exterior para que elas irem estudar efetivamente em outros países, conhecer outras culturas e depois retornarem dentro de um programa consciente do Brasil em relação a isso. Então, isso é a primeira iniciativa, o primeiro fato que o governo fez, que é uma iniciativa clara, elaborada, pensada, de enviar pessoas, estudantes, pesquisadores brasileiros para o exterior e depois essas pessoas retornam para o Brasil, trazendo esses novos conhecimentos, essas novas experiências e usando essa nova massa crítica no sistema de ensino e de pesquisa brasileiro. Esse é o primeiro fato. O segundo fato é que editais como esse, que nós anunciamos aí semana passada, do edital universal, que cria a possibilidade de que o pesquisador tenha condições de adquirir uma bolsa para pesquisar e também o que a gente chama de edital de bancada, que é comprar os produtos para a sua pesquisa e também através do CT Infra, que investe em laboratórios de universidades e disponibilizando nos institutos também ligados ao Ministério Espaço e Infraestrutura para a pesquisa. Isso tem retido muito o pesquisador e criado um nível de satisfação na comunidade científica brasileira que nós nunca tivemos essa experiência no Brasil. Então, isso faz com que as pessoas, que os pesquisadores, os professores fiquem no Brasil e passem a gostar de ficar no Brasil. E, Roberto, eu vou te pedir mais um segundo para explicar, falar até um pouquinho mais sobre isso. É o novo código da ciência e tecnologia brasileira, esse marco legal que foi sancionado pela presidenta na semana passada também. Ele traz um outro objetivo, uma outra característica muito clara. Ele permite que o pesquisador brasileiro, mesmo aquele vinculado a instituições públicas de ensino, que ele dedique até 416 horas anuais dele, da carreira dele, para a pesquisa, sem prejudicar a progressão salarial e a progressão de carreira, a aposentadoria dele no futuro. Isso é uma outra iniciativa, que é um debate feito no Congresso Nacional, aprovado pela Congresso e sancionado pela presidenta, que caminha no sentido de reter no Brasil esses pesquisadores, porque eles terão mais segurança jurídica, de que mesmo dedicando boa parte do seu trabalho como servidor público vinculado à educação e à pesquisa, para buscar novos produtos, ele não será prejudicado na sua progressão de carreira. Muito bom. Nós agradecemos a participação do Newton Pereira, da Rádio São Francisco de Anápolis, em Goiás. E, ministro, nós temos também a participação de ouvintes e telespectadores que nos acompanham, eles enviam suas perguntas pelas redes sociais. E nós temos uma pergunta enviada aqui ao nosso Facebook, pela Ingrid Alencar, de Brasília. Ela pergunta ao senhor, ministro, como o novo marco legal da ciência, tecnologia e inovação vai proporcionar menos burocracia para que as empresas privadas coloquem em prática os projetos de pesquisa e inovação? Bom dia, Ingrid, a todos aqui do Distrito Federal. É um prazer estar falando com vocês. O marco, ele traz uma série de novidades, do ponto de vista da legislação. Uma delas, por exemplo, a facilitação de importação de produtos e equipamentos vinculados à pesquisa. A outra é essa que permite que os pesquisadores da rede pública federal e também a rede pública estadual e dos municípios dediquem parte do seu tempo para a pesquisa, inclusive junto à iniciativa privada. Uma outra iniciativa muito interessante é aquela em que permite que as fundações e os institutos ligados às universidades públicas que se dediquem à pesquisa participem como sócios minoritários de empresas com objetivos de buscar medidas inovadoras para a criação de produtos. Obviamente, isso tem depois reflexo no mercado, nas exportações. São medidas que vêm no sentido de aproximar o setor de pesquisa brasileiro da iniciativa privada. É importante notar que, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos e da Europa, 70% ou até mais do que é investido em pesquisa no Brasil vem do poder público, não vem da iniciativa privada, diferentemente de outros países, como eu falei dos Estados Unidos e da Europa, em que a iniciativa privada é que banca a maior parte do dinheiro dos recursos de pesquisa. Então, por isso é importante a gente ter um marco legal que torne mais segura essa relação entre o pesquisador, a instituição pública e a iniciativa privada quando se trata de novos produtos, de novas pesquisas. Nós agradecemos a participação da Ingrid Alencar, que enviou a pergunta pelo Facebook. E você que nos acompanha pode também participar. Mande a sua pergunta aqui ao programa pelo facebook.com.br ou ainda pelo twitter.com.br E, ministro, nesse giro pelo país que nós fazemos, agora é a vez de irmos para a cidade de Linhares, no Espírito Santo. Quem vai fazer a pergunta é o Michel Freitas, da Rádio Linhares. Olá, Michel, muito bom dia. Olá, bom dia para você, bom dia para os ouvintes, bom dia para o ministro. Bem, ministro, a minha pergunta, ela está relacionada, lógico, assim, estamos em um cenário de crise, né, e todos os assuntos hoje, mesmo que indiretamente, acabam se voltando para a economia. Por isso, a minha pergunta é se o senhor acha que, em pouco tempo, esse novo marco legal, ele conseguirá facilitar importações de insumos realizadas por empresas na execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, ou se isso ainda vai demandar um bom tempo? Michel, bom dia. Bom dia aí, pessoal de Linhares. Prazer falar com vocês. Algumas coisas irão se refletir em pouco tempo. Vai demandar muito do setor em que estão envolvidos. Eu acredito que a área, por exemplo, de biocombustível, biomassa, a área que envolve segurança alimentar, tem algumas áreas que o reflexo será imediato, porque existe investimentos, produção, grandes indústrias, na área que eu tenho certeza que irão agilizar isso. A área aeroespacial, que tem avançado bastante no Brasil nos últimos anos, eu acredito que terá também reflexos rápidos, nanotecnologia também. Agora vai depender muito da dinâmica de cada setor. O fato é que, diante de uma crise tão aguda, tão profunda da nossa economia, e também com reflexo muito duro na arrecadação dos municípios, dos estados e da União, o governo tomou uma iniciativa, uma de destravar a negociação junto ao Congresso Nacional em 2015 pela aprovação do marco legal, e a segunda de fazer a sanção com pouquíssimos vetos, deixando a essência do projeto de funcionamento no sentido de ajudar a destravar a pesquisa e a inovação, que é uma iniciativa importantíssima para o Brasil buscar novos caminhos para a economia. Nós agradecemos a participação do Michel Freitas, da Rádio Linhares, da cidade de Linhares, no Espírito Santo, aqui no programa Bom Dia, Ministro, que hoje recebe o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Celso Pancera. E agora é a vez da cidade de São José do Rio Preto participar aqui no programa, ministro. A Luna Kfouri, da Rádio Líder FM, quem vai fazer a pergunta é o senhor. Olá, Luna, muito bom dia. Olá, bom dia, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, ministro. Ministro, qual a importância do novo marco legal da ciência, tecnologia e inovação também para os municípios brasileiros? Bom dia, Luna, bom dia aí, povo bom de São José do Rio Preto. Os municípios serão beneficiados na medida em que as indústrias, por exemplo, o interior de São Paulo, cidades como São José do Rio Preto, são muito conhecidos por serem cidades com capacidade de inovação muito forte. São cidades consideradas, inclusive, com bom nível de inteligência, são cidades inteligentes que possuem iniciativas que vão no sentido da criação e facilitação da iniciativa inovadora. Então, eu acredito que nesses municípios os reflexos serão rápidos. Eu não conheço a realidade específica de São José do Rio Preto, mas a gente sabe que diversas cidades, médias brasileiras, que possuem um bom grau de industrialização, possuem também linhas de pesquisa vinculadas a universidades estaduais e federais, ou instaladas nas cidades ou com campos próximos. Então, eu acredito que isso se refletirá muito rapidamente. Até porque essa questão da liberação dos pesquisadores, dos professores, para a iniciativa de pesquisa e o nosso lançamento do edital do CNPq de 200 milhões, juntamente com esse marco legal, eu acredito que fará com que haja uma corrida muito grande de pesquisadores com suas boas ideias para buscar bolsas do CNPq imediatamente e já praticar pesquisas nesse novo momento, vamos dizer assim, que estamos criando. Eu acredito que isso vai se refletir no setor produtivo num período muito breve. Nós agradecemos a participação da Luna Kfuri, da Rádio Líder FM de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Lembrando a você que o áudio desta entrevista vai ser disponibilizado ainda hoje na internet. Basta acessar o nosso endereço, anote aí www.serviços.ebc.com.br. Estamos entrevistando aqui no Bom Dia, Ministro, o Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Celso Pancera. E agora, Ministro, a vez da cidade do Rio de Janeiro, nós vamos conversar com o Marcelo Cavalcante, da Rádio 105 FM. Olá, Marcelo, muito bom dia. Bom dia, Roberto, bom dia a todos, bom dia, Ministro. Ministro, o novo marco legal de ciência e tecnologia vai estimular mudança nas legislações estaduais de inovação e tecnologia para ficar alinhadas com a legislação nacional? Marcelo, o novo marco, eu queria dizer primeiro um bom dia ao meu povo aí do Rio de Janeiro, o estado do qual eu me elege deputado. Estive ontem, inclusive, com o São Sebastião Peregrino, a prefeitura do Rio de Janeiro, com o Cardeal Dom Oraní Tempesta. Fomos lá todos abençoados. Amanhã é feriado no Rio de Janeiro, é feriado municipal, onde a cidade cereva o seu santo padroeiro. Então, é um prazer falar com você, Marcelo. Dizer que o marco legal, ele teve o cuidado de analisar diversos, ou praticamente todos os reflexos, que essa nova lei teria na legislação brasileira. Então, ele é um marco porque ele propõe a alteração de um conjunto de leis, inclusive a emenda constitucional, a PEC 85, aprovada e promulgada ano passado pelo Congresso Nacional, vem no sentido exatamente de destravar um conjunto de leis. Então, ele está alinhado com a legislação e atinge diversos momentos da legislação brasileira, diversos entraves da legislação brasileira para destravar a pesquisa. Então, ele é um marco porque ele é completo. Ele analisa diversas leis, todas as leis que envolvem pesquisa, inovação, tecnologia, e torna elas mais ágiles, torna elas um pouco mais próximas da realidade do mercado e também da realidade dos pesquisadores. Esta foi a participação do Marcelo Cavalcante da Rádio 105 FM do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Marcelo. Este é o programa Bom Dia, Ministro, que tem a realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Ministro, eu gostaria também de fazer uma pergunta ao senhor a respeito de um tema que está, que é muito atual, que é a questão do Zika vírus. Eu lhe pergunto, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação investe em alguma pesquisa relacionada ao Zika vírus? Nós temos diversos pesquisadores, institutos que trabalham com o dinheiro investido do nosso lado do MCTI. E fizemos um levantamento de um conjunto de ações que percorrem o Brasil hoje. Quase todos os estados têm algum tipo de iniciativa buscando resolver o problema dos vírus transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti. E apresentamos, inclusive, junto ao governo, uma sistematização dessas iniciativas, que são dezenas que percorrem o Brasil para que nós tenhamos uma linha de ação clara em relação ao problema. Porque qual é a questão que é Roberto que atinge aí? Quando a gente resolve, por exemplo, uma vacina para a dengue, nós ainda temos o Zika. Quando a gente resolve o Zika, tem ainda chikungunya. Por quê? Porque o Aedes aegypti tem uma capacidade de transmitir em torno de 150 vírus diferenciados. Então, o grande problema aí que nós temos que resolver é o vetor, é o transmissor, que é o mosquito. Nesse sentido, o nosso esforço que estamos apresentando ao governo e que levaremos adiante é na busca de soluções para a questão do vetor, do mosquito. Combate ao vetor. Combate ao mosquito. E existem boas iniciativas que nós julgamos que com ações coordenadas, claras, investimentos claros, pode levar o Brasil a um combate mais eficiente ao mosquito. Depois de tantos anos do governo investindo em pesquisa, nós começamos a ter agora produtos efetivos, iniciativas efetivas do combate ao mosquito de uma forma, vamos dizer assim, mais definitiva do que sempre se tentou. Porque é muito difícil, né? Veja a Brasília, chove todos os dias. Rio de Janeiro, chove todos os dias. Lá no sul, está chovendo todos os dias. Com muita chuva, você tem muita água disponível, depositada em plantas, em latas, em terrenos. E isso faz com que surjam mais lugares para a criação do mosquito. Então, na minha avaliação e do Ministério, o eixo tem que ser o combate ao vetor, o combate ao mosquito. Muito bem. Ministro, agora nós vamos para a cidade de Salvador, Bahia. É de lá que vem a pergunta de Marina Teixeira, da Rádio Educadora. Bom dia, Marina. Bom dia, Roberto. Bom dia, ministro. Tudo bem? Alô, Marina. Está nos ouvindo? Estou ouvindo vocês. Alô? Alô, pode fazer a pergunta, Marina. Ótimo. Bom dia a todos. A minha pergunta é a seguinte. De que forma esse novo marco legal acolhe os projetos de inovação que são realizados dentro do ambiente dos ciclos de pesquisa, do ambiente acadêmico, para que eles sejam colocados como realidade dentro da gestão pública? Porque é importante que se diminua essa distância, às vezes, entre a academia, entre as pesquisas de inovação que são feitas dentro do ambiente universitário, para que eles sejam colocados dentro da prática do projeto de gestão pública, do projeto da sociedade. Como o marco legal da ciência, tecnologia e inovação pode ajudar nesse aspecto, para diminuir essa distância, para que os projetos que são feitos lá dentro das universidades também sejam aplicados dentro do ambiente da sociedade, dentro da gestão pública dos governos. Marina, bom dia. Bom dia a todos aí da Bahia. É um prazer falar contigo. Dizia o seguinte, o centro, o eixo do marco, é exatamente desburocratizar a relação do setor público de pesquisa, que é responsável por 70% ou mais das pesquisas, dos investimentos em pesquisa no Brasil, com a iniciativa privada. Transformar pesquisa em reflexo real na vida do cidadão, ou seja, produtos, remédios, bem-estar social. E essas iniciativas das quais nós falamos, por exemplo, uma outra importante que eu não citei aqui, é que produtos para pesquisa, equipamentos para pesquisa, com investimentos até 300 mil reais, por exemplo, deixam de estar submetidos à lei 8666, vamos passar a compor o regime diferenciado de compras, o RDC. Isso facilitará também num momento de emergência como esse, em que nós temos que chegar a uma conclusão sobre a questão da Zika, por exemplo, que os laboratórios tenham mais facilidade para comprar produtos. E a outra questão muito importante é, agora as universidades e os institutos de pesquisa poderão assinar convênios e participar, inclusive, como sócios minoritários de empresas na produção de pesquisa e de produtos. Isso trará, com certeza, um caminho virtuoso para a pesquisa brasileira de aproximação dela do setor público com o setor privado e setor produtivo. Foi um desafio, inclusive, que a presidenta Dilma nos colocou no dia da nossa posse. Aproximar o setor público de pesquisa da produção junto à iniciativa privada e com reflexos no bem-estar da população como um todo. Muito obrigado, Marina Teixeira, pela participação aqui no programa Bom Dia, Ministro. E de Salvador, nós vamos para Recife, em Pernambuco. É de lá que vem a pergunta do Jô Araújo, da Rádio Rede Brasil. Olá, Jô. Bom dia. Muito bom dia. Muito bom dia a todos. Muito bom dia, Ministro. É, Ministro, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação está lançando também aí um edital que está aí disponibilizando cerca de 200 milhões para apoiar projetos de pesquisa científica e tecnológica. De que maneira, então, em todo o Brasil as pessoas vão poder participar? Jô, é um prazer falar contigo a todos aí de Pernambuco, terra de um dos melhores carnavais do Brasil, só pede para o nosso Rio de Janeiro. É, gosto muito daí. Deixa eu lhe falar uma coisa, Jô. tem que entrar na página do CNPq. É bastante complexo, mas os pesquisadores já têm uma noção bem razoável de como funciona. Aqueles que são estudantes, que um dia pretendem ser pesquisadores, aqueles professores já formados, que ainda não se inscreveram, entra lá, dá uma lida nos critérios. A página do CNPq é o edital um pouco extenso, mas ele é bastante amigável para que possa se inscrever. Quanto mais pessoas se inscreverem, é melhor para a gente demonstra que o edital efetivamente tem um reflexo na vida de toda a academia e também torna mais democrática e mais transparente a participação dos brasileiros nesse edital. Então, entrar no site do CNPq, dar uma olhadinha lá, dar uma lida com atenção no edital e, obviamente, preencher os requisitos. O currículo na plataforma Lattes, por exemplo, é um dos requisitos mais importantes que tem para participar do edital. Muito obrigado, Jô Araújo, pela participação aqui no programa. O Jô da Rede Brasil e com esta emissora nós encerramos o programa de hoje agradecendo a todos que participaram. E lembramos, mais uma vez, que o áudio desta entrevista vai ser disponibilizado ainda hoje na internet. O endereço é www.serviçosenhocedilha.ebc.com.br E você pode também acessar o programa pelo canal no YouTube, youtube.com.tvnbr E obrigado a você que nos acompanhou e esteve conosco aqui por rádio, pela TV. E, ministro Celso Pancera, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Obrigado, Roberto. Obrigado a todos que nos ouviram, particularmente aqueles que nos fizeram as perguntas e participaram, interagiram conosco aqui nesse breve conversa com o Brasil. Obrigado. E até a próxima edição do Bom Dia, Ministro. Obrigado. 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 Obrigado.